Recadinho do Croizão pra você que é maior de idade, tá bom, meu amiguinho? E claro, sempre com muita responsabilidade, faça tudo isso com aquele dinheiro que já tá separado pra sua diversão, tá bom? E ó, vamos lá, código 1014, utilize agora, clique nesse link aqui, nesse link, né, que está aqui embaixo na descrição, você vai ser direcionado aí, diretamente, direcionado diretamente pra Betano, maior patrocinador aí do Campeonato Brasileiro, do meu time, do seu time, dos nossos times que estão lá, né, e patrocinador aqui também do 1114. Utilizando o código 1114 lá na Betano, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais. Como é que funciona? Coloca 200, ganha mais 200, coloca 600, ganha mais 600 e vai até mil. Link na descrição, vá lá, se divirta, dê a apimentada que você precisa no jogo do seu time, tá bom? Link na descrição, é isso aí. Link na descrição, é isso aí. Tô vindo, velho, tô vindo daqui, cara. Tô vindo daqui, vai. Vai. Pronto, ó, eu esperei um minuto, porque eu sei que vocês vão ficar aí... Ahahahahaha Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Na verdade, quem não é torcedor do Coringão vai pro caralho, cara. Na verdade, vai todo mundo hoje pro inferno, vai todo mundo pro raio que o parta, cara. Fica com os caras ainda... Ah, mas ser criador de conteúdo do Corinthians é fácil, é! Agora você vai dormir e se esconder. E eu vou ser obrigado a ficar ouvindo um monte de... É isso! Agora você vai dormir, porra! Você, corintiana aí, você vai dormir, pá! No máximo, vai ser zoado por dois, três caras. Minha vida vira esse inferno! Ah, ainda postei lá no Flow Esporte Clube, cara. Vou ter que pôr a porra de um bagulho de barbeiro, de vermelho e preto, velho. Ó, obrigado, hein! Obrigado aí, Coringão! Muito obrigado, Ramon! Tô no Ramon! Muito obrigado, velho! Tô felizão! Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada, já falei isso. Rapaziada, dia de eliminação é um dia merda, porque fica esses caras enchendo a porra do saco, seja qual for, hoje é de novo o Flamengo. Tem que aguentar a zoeira, se a gente zoa, quando perde tem que aguentar a zoeira. Eu nunca fugi aqui no décimo, não vai ser hoje. Dá vontade de não vir aqui e não gravar porra nenhuma? Dá vontade! Mas como todo jogo, ganhando ou perdendo, cá estou eu pra ouvir zoeira, pra ouvir lamento, pra ver... Às vezes eu vou ouvir até xingo de próprio corintiano, porque vai achar que a culpa é minha. A culpa não é minha, velho. Né? A culpa não é minha, que a gente tem um jogador a mais, sei lá, quase, sei lá quantos minutos, quase 60 minutos, 65 minutos, e a porra do Ramon, pô, não põe um atacante a mais. O Ramon não fecha, não faz uma marcação pressão na saída de bola dos caras que estavam sem atacante, cara. Vocês querem que eu faça o quê? Eu não faço nada, eu não jogo. Posso nem falar que eu não jogo mais, nunca joguei, e nem jogo, caralho. Ai, cara, e aí é um mix, né, de sensação de merda, claro. Aquela coisa, eliminado, né, pá, 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 aquela porra. Aí, pro outro lado, é de novo o Flamengo eliminando, porque a verdade é essa, cara. A gente izou os caras, fala que tem uma torcida fraquinha, e toda aquela parada que é fato. Agora, a gente, ultimamente, é toda hora ataca dos caras. Essa é a verdade, não tem o que dizer. Bom, eu vou levar o programa de hoje por um outro ponto, por uma outra ótica, porque a eliminação, ela veio, né? E a gente não perdeu esse jogo hoje, não. Porque, de fato, não perdemos, né? A gente perdeu quando o Ramon aprontou aquela lá na frente. Vou já falar logo. Não, não é fora Ramon, ai, que não sei o que. Até porque não tem porra de treinador nenhum no mercado. E agora, velho, caindo ou permanecendo na Série A, vai com o Ramon até o final. Não tem mais, não tem mais, é... Não tem, não tem... Essa altura do campeonato nem compensa mais procurar técnico novo. Na minha concepção, né? Agora... Ai, cara, ficou... Eu tava no estádio, tá, gente? Hoje também. E não, não sou pé frio porra nenhuma. Não vem com papo de pé frio, caralho. Vai se fuder. Não tem pé frio, não tem... Sabe o que que tem? É falta de potência. É um pouquinho de falta de vergonha, né? De você estar jogando com um jogador a mais a maioria do tempo. E não conseguir fazer uma marcação nos caras que não tinha atacante em campo. Não é verdade? Desde quando o Flamengo tava com 11, o Flamengo já veio jogando abaixo. O Flamengo não jogou bola hoje, nem quando tava com 11. Pior ainda com 10, que aí se fechou e o Corinthians foi incompetente. E a grande realidade que eu já preciso falar pra vocês hoje, já pra gente matar e eu partir pra essa outra ótica que eu quero mostrar pra vocês, é... O Flamengo jogou porra nenhuma, com um time inexistente em campo, porém se defendeu muito bem. Eu não posso falar que não jogou porra nenhuma se se defendeu muito bem, né? Então eu volto. O Flamengo fez o que tinha que fazer hoje. Então a gente pode chegar aqui e falar que... Ah, Bruno Henrique criminoso. E foi. Você viu a rasga que deu na cabeça do Mateuzinho? Mas ele foi expulso. E foi com razão. Ah, o Flamengo fez cera. Ah, o Rossi. Ah, o Daronco. Bom, o Daronco a gente já sabe como é que vai funcionar. Agora, com todo respeito, o que eu vou falar sobre o Flamengo, cara? Os caras estão jogando com um a menos. Nós temos um time com um a mais, onde o técnico, sim, era pra ter colocado dois, três atacantes no momento em que a gente tem um jogador a mais, porque era óbvio que o Flamengo ia se fechar. Era óbvio que o Flamengo ia jogar lá atrás, entupindo a área. Aí falta um pouco de tato dos nossos dois, porque a gente tem dois técnicos ali pra olhar a partida e falar, bom, a gente precisa do resultado, a gente já tá agora no primeiro tempo com os caras com um a menos, psicológico abalado, deixa eu colocar um atacante a mais, porra. Mas não. Espera o primeiro tempo inteiro, volta pro segundo tempo, demora horrores pra colocar mais atacantes, mantém o mesmo time que foi feito pra realmente segurar aquela meiuca e que não precisava mais, a partir do momento que o Flamengo não tinha mais atacante, cara. O Flamengo não tinha Gabigol, o Flamengo não tinha Bruno Henrique, cara. O Flamengo tinha o Arrascaeta, que sozinho não vai conseguir nada. O Arrascaeta tava morto em campo. Então, assim, não adianta reclamar que foi, ah, fez cera, ah, não sei o que lá, ah, mas teve lance, ah, mas o Daronco. Desculpa, velho, hoje eu vou falar pra vocês, se fosse o contrário, situação favorável pro Coringão, a gente com um a menos, o Corinthians ia fazer a mesma coisa. Então o Flamengo fez o que dava pra fazer. A gente já perdeu esse jogo lá na ida, quando o Ramon afundou e fez aquela escalação ridícula. E a grande realidade é que esse segundo jogo, a gente chegar vivo, já foi um milagre, por a gente não ter tomado 3x0 lá. Que era pra ser isso. Então, assim, cara, tem coisas que nós temos que elogiar o Ramon, ele fez coisas boas, fez jogadores que a gente desacreditava jogar bola, como é o próprio Yuri, como é o Matheus Bidu, por isso que eu não sou fora Ramon. Agora, tem coisas que não dá. Porque como é que ele me escalou aquele time contra o Flamengo? Começa de lá já, cara, a análise, não começa de hoje. Escalou um time mal, uma formação de bunda que nunca tinha sido feita, tomamos um amasso e a sorte nossa, a nossa sorte, é que ainda viemos com um a zero pra cá. E aí erga esperança, vem jogar em casa, só que é um time impotente. Hoje, parece que gastou todos os gols no Atlético Paranaense, que é um time fraquíssimo, que ilude um pouco, às vezes até. E dava, não vou mentir pra vocês, dava pra ter passado hoje pelo Flamengo. Agora, o que que falta? Psicológico, o que que falta? Potência, o que que falta? Um pouco de vergonha na cara, de saber que tá perdendo pra um time com um a menos e dividir toda a bola, ir pra cima. Hoje, eu tava, cara, você vê o bagulho de perto, você vê muito erro bobo de passe. O tempo inteiro, o Garro hoje errou passe pra caramba, acertou também. O Mateuzinho errou passe pra caramba, Romero errou passe pra caramba. Todo mundo errou muito passe bobo. Então, os caras vão se afuitando, vão se afuitando, precisa do gol, precisa do gol. O gol não vem, e aí, cara, os caras começam a... Enfim. Bom. É... Eu preciso dizer pra vocês, rapaziada, que é o seguinte. É... A outra ótica que eu ia dar... Desculpa, velho, é que eu fico lembrando dos lances. O cara não se perde gol na cara também. A bola tá passando, o cara não consegue cabecear. A bola vem, passa por baixo, o cara passa deslizando na bola. Aí você já fala, porra, tem momento, tem... Hoje, cara, a real, vamos falar a real. A real, pra gente definir esses dois confrontos. Perdemos no jogo de ida, e o jogo foi definido lá. Certo? E foi definido ainda, bom pra nós. Né? Mas já tava definido lá. Porque lá o Ramon afundou com tudo. Hoje, escalou um time direito. O time que a gente esperava. Eu ainda entraria com o Carrillo titular. Não em segundo plano. Mas tudo bem, o time no primeiro tempo produziu, conseguiu ir pra cima. Não é? Mas a grande realidade, cara, é que... Por mais que a gente diga que o Flamengo fez ser e que não fez, hoje o Flamengo passa e com merecimento, porque o Corinthians foi incompetente. Não existe ninguém que possa falar hoje que o Corinthians é um time que sabe o que está fazendo com a bola diante do ataque, quando pega um time melhor qualificado na defesa. A nossa defesa ainda é questionável. Hoje a do Flamengo conseguiu segurar. Então a verdade, cara, é que não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer. Nós precisamos ser um time com o emocional melhor. A gente ainda tem outra competição, né? E é claro que o foco é o brasileiro. Mas eu não vou usar agora aqui como, desculpe, eu queria passar. Ah, eu queria eliminar o Flamengo, eu queria ir de novo pra final da Copa do Brasil, mesmo o Corinthians estando na draga. Isso é foda. O Corinthians, fudido, ainda chega em finais de campeonato, como chegou um tempo atrás. Quase chegou agora de novo, chegou numa semi. Porém, todavia, entretanto, eu queria ter passado. Tá? Então não vou tirar o peso dessa eliminação, que pra mim dói. É uma merda. Uma merda sair. E não é... Seja pelo Flamengo, seja pelo São Paulo, seja pelo time que for. Seja pelo retro... O retrogol lá, sei lá. Seja pelo... Sei lá, qualquer time. Eliminação é uma merda. Não é? Só que ainda tem mais uma competição, que é uma que a gente não tem, e tem o brasileiro. Pra aqueles que diziam... Ah, mas é melhor sair. Vocês não vão estar tristes agora, né? É melhor focar no brasileiro. Bom, então, beleza. Agora a gente saiu da Copa do Brasil. Eu vou falar por mim. Eu sinto e eu queria pra caralho ter passado. E dava, velho. Dava. Só que a sensação de hipotência é muito grande nesse time. Se tivesse, cara, a realidade é que se tivesse mais dois tempos de 45 minutos ainda, fosse quatro tempos de 45, o Corinthians não ia fazer gol. Porque chegou um momento, não sei se vocês perceberam isso, chegou um momento ali, a partir dos 20, 25 minutos, que tudo que o Corinthians fazia não saía ali da intermediária. Não conseguia criar. Parece que todo mundo teve um bloqueio, uma epifania mental e acabou, cara. Acabou. Os caras se entupiram lá dentro da área, blocaram a área e acabou. O Corinthians não conseguiu entrar mais. Na hora que tenta ficar enfiando o chuveirinho toda hora, o Felipe Luiz coloca o Fabrício Bruno e acaba com tudo. É um time que vive de chuveirinho. Aí eu fico com aquela sensação, porque assim, o Corinthians colocou tudo o que podia. Tinha garro, tinha coronado, colocou Geovane, tinha Pedro Henrique. O Corinthians fez o que dava, colocou todas as suas forças. Mas muito tarde, na minha opinião. Então dava pra ter passado, não é? E aí a gente volta lá pra aquele primeiro jogo. Se tivesse sido 3x0, talvez a gente nem estivesse sonhando em passar. Se tivesse sido 3x0, então, minha nossa senhora, a gente penou pra tentar fazer o e não conseguiu. Não tem muito o que falar não, rapaziada. Essa eliminação aí, pelo jogo de hoje, pelo jogo da ida, respeitosamente, eu acho que foi merecido. Ah, mas olha, tiveram muitos lances estranhos. Ah, e tal, choro. Ah, o Flamengo mudou de data. Cara, tem tudo isso. Eu concordo com você, mas eu não consigo fugir do que é a realidade. E a realidade é que hoje o Corinthians foi impotente, incompetente. Os jogadores não fizeram quase... A gente não viu uma formação de jogada bem articulada. O Corinthians não chegou direito ao gol do Flamengo. Então, como é que eu vou discutir com o que eu vi da imagem? O que a gente discute é... Porra, Bruno Henrique, criminoso, abriu a cabeça do moleque. Foi expulso. Não tem mais o que se pode fazer. Ah, mas olha, o Daronco é esquisito. O Daronco sempre é esquisito. A gente vai reclamar da arbitragem, não vai acontecer nada. Porque a gente acabou de ver uma CBF mudar as datas e cagar na cabeça do presidente do Corinthians, da torcida, do próprio campeonato. Então, não adianta ficar reclamando. Só que futebol por futebol, e é o que de fato faz o futebol, que é o futebol, olha que loucura, o rei do óbvio. Mas o que faz é isso, é a bola em campo. E bola por bola o Corinthians jogou muito mal o primeiro jogo. O que fez definir esse. E esse não jogou mal. Mas hoje foi uma sensação de potência. É um time que segura a bola, teve a aposta de bola, os caras tiveram expulso, e ninguém consegue fazer uma triangulação, armar uma jogada, não consegue criar. O Corinthians não tem o poder de definição quando pega uma zaga um pouco mais arrumada. Então, não tem muito o que dizer não, rapaziada. Acho que é isso. Demorei pra soltar hoje aí o décimo, porque eu tava no estádio, tá? E aí pra sair também. Porra, cara. 110 pau o estacionamento. Aí uma zona pra sair. Não tem sinalização. Porra, arrumem isso aí, vocês da Arena, cara. Vocês da organização da Arena Corinthians. Você sai lá do estacionamento e fica... Porra, além de ser caro pra caralho, você fica preso lá 20 dias pra poder sair uma zona, todo mundo passando no meio dos carros que estão parados. Arrumem isso, cara. Muito desorganizado isso aí, né? E é isso aí, rapaziada. Eu acho que essa derrota aí, eu fico num mix de... Tá, agora você pode focar em outras, mas ao mesmo tempo é ruim pra caralho, porque eu não queria ter sido eliminado não, e não vou mentir. Ah, não ligo, não ligo o caralho. Ah, agora vamos focar mais no brasileiro. Beleza, vamos. Mas tô puto do mesmo jeito. Enfim... É... Acho que é isso aí. Vou parar por aqui, que eu tô também estressado, aí eu vou começar a falar umas merdas. Então, ó, pra finalizar aqui, acho que na próxima semana a gente volta pro estúdio do décimo ali, tá? Tá bem bonitinho agora, tá arrumadinho, e tá acabando a parte do décimo. E é, e a obra é infinito mesmo. Valeu, tchau! Pra mim, hein?